Um dos maiores problemas era com a sua mãe, né? Eu sei que você tá nesse caminho de olhar tudo isso, a gente tá olhando. O que que mudou nesses últimos dois meses pra você? Nossa, mudou muito, mudou tudo, né? Porque eu comecei esse processo de gratidão por ela, né? Esse movimento de gratidão e de entendimento. De sair desse lugar de vítima. Que, na verdade, eu tinha muito essa coisa de ser vítima. Mas hoje eu entendo que isso não é real, sabe? Que ela me deu a vida e isso é maravilhoso e por si só é o suficiente. E que isso agora me dá uma força muito maior pra buscar o que eu quero. Eu saí daquele lugar de culpá-la por tudo e vou pra um lugar de profunda gratidão. Uma coisa bem interessante é que começa a vir automaticamente memórias boas. Que antes, por conta da mágoa, estavam soterradas, né?